Vamos lá, pode jogar! Eita, vamos ver onde é que essas bolas vão cair. Eita! Eita! Caiu no arroz, caiu na cartela de ovos, aí caiu onde mais, caiu no detergente. Prontinho, hein? Arroz, cartela de ovos e detergente. Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Isso! Olha o detergente, não esqueceu o detergente, não. Vamos lá, piquê! Jogou! Eita! Eita, que essas bichas tão doidas, 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 doidas. Vamos ver o que ela vai ganhar, vamos ver o que ela vai ganhar. Capela de ovos, feijão, café. É isso, feijão, ovo e café, eita menina. Pode pegar, pode pegar. Isso, tem uma cartelazinha, viu? Aê, garota! Vamos lá, garoto, vai! Jogou! Vixe! Vixe! Isso! Vai dar certo, vai dar certo. Vamos ver onde ela vai cair, vamos ver onde ela vai cair. Detergente, arroz e o bombom! Pode pegar. É o jogo que a gente pede para jogar também. Pode, isso, vai pegando. Olha, segurei. É o Detergente, é o Detergente, é o Detergente. Isso, garoto!